I love the way it used to be, hate the way it is now, yeah look at what it's come to, I think it's time to get out Fingertips instead of lips, emoticons and images, I just wanna talk, but all like... Família, quem tiver aí pra fortalecer e fazer um favor? Bora, tudo aí rapaziada, isso aí Aê, aê Ele pediu pra chegar perto, moneca e ele é estranho Não chega perto não, que ele tá pedido e não tomou banho Mas aê, vai vendo, que bosta que não cede E sua batalha é na rima, sua rima fede Tá ligado, pode pá, eu não sou MC Johnny O cara vem na batalha pra ficar cheirando o homem, não tô entendendo Nessa rima elevada, parça, para com essas coisas que é intercalado Você burro, mano, minha ideia é de monte Aqui cê tá tão pedido que o cheiro usava de longe Cê tá ligado, mano, aqui cê é estranho De vez em quando, mano, acho que é bom tomar banho Pode pá, vou te falar E nessa rima o el eu vou ter que Vou ter que gastar Pode pá, a rima é elevada Nessa rima vem simbolizar Para, tá travando, olha só na improvisada Cê veio pra dar travada ou mandar improvisada Cala sua boca, mano, que você já apanhou Já vi que cê praquejou E nessa aí cê caguejou Pode pá, que eu estou rimando Eu ganharia de você mesmo travando Tá ligado que eu sigo nesse beat instrumental Rimou contra mim, tu é um vacilão e passou mal Então beleza, irmãozinho, minha rima é bem-vinda Cê ganha gaguejando porque não ganhou ainda Cê tá ligado, mano, olha só no improvisado Se você ganhasse assim, você já teria ganhado O idiota, vou te falar O jogo só acaba quando o juiz apitar Tá ligado que eu sigo nesse beat Então é desse jeito rimando com os parceiros É mó satisfação O juiz apitou, mano, você é fedelho E o juiz apitou e pra você é cartão vermelho Então você já tá fora aí, você tá fudido Além de estar fora, você tá impedido Vermelho, nossa semelho Porque desse jeito tá parecendo a chapéuzinho vermelho Cê tá ligado que eu sigo no beat Então desse jeito é gastação Que o beat é evolução Chegou na rima E a placa chegou à vista proibido decorada E hoje eu nem vou rimar Tá ligado que eu sigo nesse beat Então é que eu tô junto com os irmão Cê tá junto com os irmão Olha só, esse é o assunto Tá junto com os irmão Que os irmão se apanha junto Mas aí, mano, a rima improvisada É sem decorada Não mandei nenhuma até agora Essa parada Calma, olha a ideia Desse jeito, tu tá desmerecendo a plateia Tá ligado? Que eu sigo nesse beat Então eles são irmão Que eu sigo em bola com o de coração Você me entende a parada Eu vou explicar pra vocês Se eu juntar a plateia Eles ajudam a te bater Cê tá ligado, mano? A rima incideia Ajuda a te bater Estragar sua cara feia Eles ajudam a te bater E eu rima assim Cala a boca Primeiro round Eles gritaram pra mim Tá ligado, tio Nesse beat, então Tu tá até dançando Até parece um MC Pode crer, mano A rima já compara Pode gritar, tio Fiquei com dó desse cara Cê tá ligado, mano Aqui cê acompanha Mas não adianta, mano Só de dó que você ganha Eu ia te dar uma resposta Mas cê falou E eu tá ligado Eu não entendi porra nenhuma Tá ligado Que eu bato nesse beat, então É desse jeito Que eu colo Junto Cês do Lachão Não entendeu, irmãozinho Olha só, então aprenda Já que você não entendeu Pra você Eu boto legenda Tá ligado, mano Olha só, improvisado E se não entender ainda Eu deixo dentro Não precisa de legenda Eu rolo aqui no beat Eu entendo até inglês Motherfuck, rola em xixi Eu mando nesse beat, então Tu entendi na explanação Cê quer inglês, irmão Eu faço meu papel Você veio pra batalha Eu cometi o The Hell Cê tá ligado, mano Onde isso do caderno É desse jeito E não entendeu Vem vindo pro inferno Ué, eu come inglês Eu vou além Ué, eu come no inglês De português Ué, eu come ninguém Tá ligado Eu sigo na explanação Quem entendeu do beat Quem gostou mais da zima do Andrew Faz barulho Quem gostou mais da zima do Manuel Faz barulho Tá meio dividido, hein, mano A plateia tá dividida Vamos ver o jurado O que eles falam Jurado 3, 2, 1 Pelo momento Ele levou O jurado foi um pra cá Outro pra lá Então Vamos decidir aqui na plateia, mano Que um gostou mais da rima de um Outro gostou mais da rima do outro E agora é vocês, tio Aí Quem gostou mais da zima aqui, ó Do Manuel Faz barulho Quem gostou mais da zima aqui do Andrew Faz barulho É, pelos gritos da plateia Deu o Andrew Quem levou o primeiro Ele mesmo Andrew Próxima fase, mano Só uma de palmas pros dois É, moleque O bagulho tá louco É, moleque Yeah, you never wanna kiss me